olá pessoal tudo bem só entrei aqui rapidinho que eu vou postar para vocês aqui três arquivos dois vídeos e um print de uma pessoa que não é da minha rede que é de outro país só para você ter a noção é como você deve fazer ou que devemos fazer para faturar na plataforma web só um aviso não é enganação não é spam nem sistema de pirâmide é real e verdadeira é igual o youtube quanto mais gente você tem no seu canal mais você fatura e aqui no app quanto mais gente você tiver cadastrado seu link você fatura e achou de bom eu tô com setecentos e vinte e um dia na plataforma já ganhei mais de setecentos dólar na plataforma web ok pessoal grande abraço fui fui veja os arquivos a .utenis em .10 .10 .10 .10 Tchau, tchau. Tchau.